Os projetos da obra física do Hospital Materno Infantil Santa Catarina terão que passar por mais uma readequação antes de serem aprovados pelo governo federal. Na última semana, representantes da Prefeitura de Criciúma foram até Brasília para buscar junto a profissionais do Fundo Nacional de Saúde esclarecimentos sobre os projetos complementares que foram entregues ao órgão em novembro do ano passado. As adequações são de ordem técnica e a partir de agora engenheiros da Prefeitura farão as mudanças necessárias. Conforme o prefeito Márcio Burigo, alguns materiais que constam no projeto serão substituídos por outros. Além disso, também é necessário separar no projeto o que é reforma e o que é ampliação, seguindo a forma correta estabelecida pelo Tribunal de Contas da União. O projeto arquitetônico já está aprovado pelo órgão nacional. A obra do Hospital Materno Infantil Santa Catarina está orçada em 12 milhões de reais, dos quais 2,5 milhões foram garantidos pelo governo do Estado via Celesc para a construção da substação de energia.